Let's not make it complicated Tá Porque não vai conseguir pegar ranking Não vai conseguir ficar forte Verdade Se você jogar no Pokémon brasileiro Se você jogar aqui no Gringo Você consegue ter uma conta razoável Tá Tipo assim mano De verdade Dá pra ficar forte Isso aqui é uma prova viva De que dá pra fazer Bastante coisa Tá Eu nem Mexi na conta ainda Pode ver que eu entrei em vídeo com vocês É a primeira vez que eu entrei na conta Mas ele tem batido nos caras aí Que gastaram dinheiro Bastante dinheiro inclusive Não aquela coisa absurda Mas um VIP 7, 8 aí Ele conseguiu bater Então vamos começar com a análise Tá Primeiramente o boy dele Tá bem assim Muito recomendado por um VIP 0 Isso é ótimo Ótimo de verdade cara Tá maravilhoso isso aqui Tá Vamos olhar os teams dele Ainda não pegou suporte Ele tem aí O team psíquico né Só tem que sair essa Caricelle aqui Que tá na hora Acho que eu já falei isso pra ele já Beleza Vamos ver como é que tá Os breakers aqui Tá bem Bem ruim isso aqui Mas é pelo fato De ser VIP 0 né Gente Não consegue pegar Muita carta de avanço Mas tá legalzinho Tem um deóxido na forma de ataque Se eu não me engano Exatamente Acessórios dele Tá 6, 7, 7 Beleza Tá maneiro Vamos ver como é que tá Os HS dele Aí galera VIP 0 Com HS Não tem aquelas HS pica Mas tem HS VIP 0 tá gente Só lembrando só É só pra reforçar Acessórios Uhum Minhal Olha só cara Deixa eu te falar uma parada Muito importante cara Quando você faz o acessório Nível máximo Você tem que vir aqui ó E refinar ele cara Tá ligado Tu vem aqui e refina Tu pega um acessório Eu não vou gastar mano Tá ligado Mas tu pega o acessório E refina Porque tipo assim Vou te falar Gente isso daqui é pra todo mundo Não é só pro Mial não Tá Um padrão De acessório O colar Sempre vai ter Dois atributos Dos quatro Em porcentagem Vocês podem ver Que ele só tem um Tá O peitoral Sempre vai ter três Em porcentagem E a bota Vai ter dois A bota Ela justamente É os dois speeds Em porcentagem O peitoral São as três defesas E o colar São os dois ataques Tá Então tente pegar Isso daí Mial Porque É foda Não tá muito Upado os acessórios Né Mas Tá bom até Mas não tá Não tá muito bom Né cara Mas tipo É complicado O famoso VIP Zero É triste É muito mais doido Jogar VIP Zero Tá ligado Seu time dois Em rejeice Personalidade boa Personalidade mais ou menos Perfeita Tira isso aqui Também Coloca speed Safe guard Pro assis É ruim Tá E o time três Beleza Vamos olhar A arba de treino Aqui agora Sua insignia Você tá usando a mesma Que a minha Será Essa daqui mesmo Aparentemente Você não soube Upar muito bem As insignias Né cara Tipo assim mano Bota uma coisa Na tua cabeça Se você vai Upar uma insignia Você não tem que Upar ela pelo Atributo Que tá aqui Igual você fez Ah é As duas defesas Vou socar nas defesas Não Tenta É Intercalar Mano Distribuir em tudo Ao mesmo tempo Tá ligado Por exemplo A minha Tá full 71 Tá ligado Eu tenho até aqui Liberado também Que é chatinho Pra pegar essa insignia Mas Tenta Distribuir Entendeu Vamos ver Seu ginásio Tá ótimo Tá ótimo Todo distribuído Perfeito Tem um parceiro Que eu conheço Que tá Gastou um dinheiro Era um VIP E tá com um ginásio Que não chega perto desse Eu não sei o que ele fez Na conta dele Cara Mas dá pena Pena e raiva Porque ele gastou um dinheirinho E não conseguiu fazer Os bagulhos Cara Impressionante Mas beleza Tá top Esse ginásio Tá perfeito Cara Você refinou Já o ginásio todo Que você liberou Deixa eu ver Tá Tá bem refinadinho Minha Fica de olho Essas que tão baixas Tá vendo Isso aqui Igual natureza Tem que ficar de olho Acho que tão muito baixas Você vai lá E refina de novo Tá ligado A meta Eu já percebi Que ia colocar Cada um De uma vez Num 50 Tá ligado Tu fez certo Botou o seu ataque A vida E o speed As defesas E o ponto de ataque São por último É isso mesmo Vamos ver como é Que tá a exploração Tá bem avançadinho Também Tá bom pra caramba Talento Então Aqui já é outro Errozinho Tipo assim Aqui Dá a defesa Speed Tá ligado E aqui também Dá a defesa Speed Mas tipo assim Foi o lance Da Insigne Não é o que você Tem que fazer Na verdade É a minha opinião Vai você Que seria Seguir ou não Beleza Também galera Que tá assistindo Aqui não é a sua conta É a minha opinião Tá gente Eu prefiro intercalar Tá Eu fiz assim Botei essa no 20 Em 30 Depois essas no 10 10 As baixas As 20 E fui distribuindo Não colocando uma no 20 Depois a outra Eu pegava aqui Tava tudo no 10 Aí 11 Aí eu botava essa 11 Essa 11 Essa 11 E essa 11 Tá ligado Eu ia distribuindo tudo Aqui embaixo Eu peguei essa pro full Botei essa no 40 E essas duas aqui De defesa no 20 E a de speed no 10 Porque é cara Pra caramba Mas também tá bem Umpado o seu O seu bagulho ali Seu Z-Ring Pra quem nunca depositou Também tá com nível maneirinho Até não tá tão ruim Como é que tá os núcleos É Tem que arrumar esse núcleo lá Mas esse daqui Tá zoado O de cima aqui Tem um em 40% É os Mas não mata não Acho que o Best Wolf Não precisa nem Falar né Senão não deve ter Pokémon daqui Só tem 10 por enquanto Vai chegar mais 10 aí Eu acho Nessa próxima atualização aí Que eu fiquei sabendo né Você tem algum Shine cara Tem o Bulur E a Cresselia Não O Fidelia no caso né É cara Como é que tá o seu book De informações Tá com umas porcentagens ilegal Pegou bastante Pokémon Acho que eu até Mas acho que eu já Não peguei tanto Pokémon não 17 Montaria tá no 27 Muito bom Isso aqui Nem comprei Acho que não vale a pena não Cara É estranho Ainda mais agora Que eu já tô perto do 31 Tá ligado Aí não fica muito tempo Que depois que muda Pra onde tá Sai tá Esse bagulho Não sei se tu sabe Mas sai Deixa eu ver Seu ranking Tá na arena Tá no 11 Muito bom Tá show cara De longe gente Não é caindo pra baú De ninguém não Mas essa daqui É a melhor conta E pisada que eu já vi Posso tá iludido Pelo fato De ser o servidor gringo E qualquer um Conseguir fazer isso Porque é o gringo né gente Né Qualquer um consegue Fazer isso daqui Qualquer um consegue Fazer qualquer coisa na vida É só ter força de vontade E ver até a cara Tá ligado Mas na relação ao jogo aqui Pode ser que seja Realmente bem fácil Igual dizem O gringo Eu tô jogando Já passei minha conta do BR De 4 meses Quase 5 meses Que eu tava jogando BR E eu passei minha conta BR aqui em 2 meses Então o gringo Realmente É muito mais fácil Miau Eu não vou nem Falar o que você Tem que fazer aqui Porque você sabe Se você não soubesse Se você não tava nesse Power E nessa força Que você tá Então só continua No seu trabalho E aí que tá fazendo Tudo maneiro Tá muito boa A conta mesmo Muito boa Mas cara Bota um cash aqui Assim que você Foda um Pra tu pegar mais rank Se você conseguir Picar VIP de hora 5 Se você depositar alguma coisa Pra pegar mais HS Arrumar esses times aqui Dá pra você pegar aí Um top Sei lá Dá pra pegar o Renix Na porrada Usa o leque Dá pra pegar esses caras Bom Acho que quem tem gostado Do vídeo Deixa o like aqui embaixo E se inscreve no canal Tamo junto Melhor conta E fizeram o que eu já vi No momento Na vida Valeu Tchau Tchau Tchau